E também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço. Com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Agora no ar. 10 horas e 1 minuto. Bom dia, bom dia, bom dia. Você está no Manhã Bandeirantes. O Manhã Bandeirantes que presta serviços e que cobra das autoridades a sua reclamação. Você vai ver hoje no Manhã Bandeirantes que a gente foi atrás de uma reclamação de ouvinte. Hoje você vai ter essa prestação de serviço que o Manhã Bandeirantes faz para você. Porque você tem um olhar de repórter. E com esse olhar de repórter você já deve provavelmente ter presenciado ou ter sido vítima da lamentável gangue das bicicletas em São Paulo que furtam os celulares. Não é que essas gangues estão ficando cada vez mais e mais ousadas? Não só em São Paulo, mas também no litoral. A gente contava ontem que esse fim de semana teve de novo o ataque das gangues lá no calçadão do Guarujá. Agora essas gangues estão postando no Instagram vídeos, fotos do momento em que fazem o assalto e que fazem a abordagem à vítima. A informação é do portal Metrópolis. Eles não estão se escondendo mais não. Em Mungaguá, por exemplo, tem um vídeo de uma adolescente de 13 anos sendo vítima dessas gangues. Obviamente quem postou foi o bandido, obviamente, olha só onde a gente chegou. Foi o bandido e ele bota o seguinte texto embaixo da postagem. Já era molequinho. Esse é o estilo vida louca. Assim que eles chamam essa ação deles em verdadeiras gangues. Tem outras expressões que eles usam também. Eles usam muito o número 155. Vocês sabem o que é 155? É o artigo do Código Penal que se refere a furto. Eles definem o momento em que eles atacam as vítimas como lapada. Sim, eles têm um vocabulário, um léssico próprio para esse ataque e essa bandidagem que praticam. As vítimas normalmente têm iPhone. Eles levam esses iPhones, postam fotos dos iPhones com orgulho que foram furtados. E às vezes põem a própria cara nas postagens cobertas com o logo da Apple, fabricante do iPhone. Também atacam a pé no meio do trânsito, como a gente sabe, quebrando os vidros dos carros. E aí eles postam frases do tipo Vidro baixando, vidro quebrando, porque estão me olhando. Vidro quebrando, vidro baixando, porque estão me olhando. Acrescentam. Tomar de quem tem. Essa é a filosofia deles. Tomar de quem tem. Já que nessa vida louca, só estou de passagem, que Deus, eles usam o nome de Deus. Que Deus me permita o melhor dela. São frases da gangue e da bicicleta que agora, repito, está postando suas ações. Os bandidos gravam, inclusive em vídeo, o momento que abordam as vítimas. E postam, principalmente, no Instagram. Eles dizem mais. Dá pra quem não tem, tomar de quem tem. Me prometi sucesso, sucesso terei. São poetas, né? Que coisa, que maravilha essas rimas. E mais. Nessa viagem, estamos só de passagem, em busca de cifrão. É a gangue da bicicleta agora que se dá, vou rimar também, autopromoção. 10 horas e 5 minutos. Vitor Lupato, bom dia. Tudo bem, Sabino? Bom dia pra você, pra todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Em AM 840, FM 90.9. Pela faixa estendida nos aparelhos mais modernos, você nos acompanha também em FM 86,3. Em áudio e vídeo, pelo youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Oficial. E pelo aplicativo Band Play, você consegue sintonizar a Rádio Bandeirantes em qualquer canto deste planeta. Vamos começar mais um Manhã Bandeirantes. Hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2024. Esses são os destaques do programa. A primeira saídinha temporária do ano começa hoje e o projeto que termina com o direito de presos que deixam a prisão será analisado pela Câmara. Ana Paula Rodrigues. Guilherme Derrite se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para reassumir o mandato de deputado federal e relatar na Câmara o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias do ordenamento jurídico brasileiro. Durante esse período, o secretário-executivo Oswaldo Nico Gonçalves responde pela Secretaria da Segurança Pública. Hoje, inclusive, começou o período da primeira saída temporária de 2024. Não há simpatia nem antipatia pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Eu sou jornalista e a gente tem que analisar fatos. E o fato é o seguinte, o secretário identificou bem qual é o sentimento da população de fim da violência e de fim das saídinhas. E tão importante é essa atitude e como ele é o relator do projeto, ele se licencia de um cargo importante por alguns dias, como é a Secretaria de Segurança Pública, para defender a sua tese no Congresso Nacional. Fez um golaço do ponto de vista da opinião pública. 200 municípios paulistas possuem déficit no regime de sistema previdenciário, chegando a 36 bilhões de reais, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O TCE ressalta que 618 mil beneficiários podem ser impactados e as cidades teriam que arcar com o pagamento de pensionistas e aposentados. Essa manobra pode gerar dano financeiro para os municípios que utilizam regimes próprios de previdência social. São muitos municípios que não têm dinheiro nem para pagar as próprias despesas. O governo de São Paulo anuncia hoje a digitalização de alguns serviços. A major Ruda Leite acompanha. O aplicativo do Poupa Tempo poderá ser usado para transferência da propriedade de veículos registrados no Estado de São Paulo. Por enquanto, essas transferências estarão disponíveis para veículos fabricados depois de janeiro de 2021, que possuem placa padrão Mercosul e documento digital de São Paulo. Daqui a pouquinho os detalhes serão anunciados pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma coletiva de imprensa. O PROCON de São Paulo atende consumidores nas estações Tamandatei e Barra Funda da CPTM e CED do metrô ao longo desta semana, das 10 da manhã às 2 da tarde. Especialistas do órgão de defesa estarão disponíveis para tirar dúvidas, registrar reclamações e prestar orientação às pessoas. A ação é comemorativa ao Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março. Fornecedores interessados em instruções do PROCON também podem procurar pelo atendimento. 10 horas 8 minutos, uma reclamação de ouvinte que a Mayra de Jaimo foi conferir. Um carro abandonado na via há mais de um mês, no bairro do Limão, na zona norte da capital, tem atrapalhado um casal de idosos. A reclamação foi feita pelo filho dele, ouvinte do Manhã Bandeirantes. O veículo, todo destrancado, está parado em frente à casa deles há mais de um mês. A prefeitura já foi acionada através do portal 156, mas o veículo só foi adesivado após o contato da reportagem. Uma pesquisa com 92 hospitais privados de São Paulo revela que 71% deles tiveram um aumento nas internações de pacientes com covid-19 ou dengue nos últimos 15 dias. O levantamento é do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo. No atendimento de urgência, os hospitais registraram aumento de 82% nos casos suspeitos das duas doenças. A faixa etária mais frequente entre os pacientes atendidos é de 30 a 50 anos. A segurança aparece como o maior problema da cidade de São Paulo em uma pesquisa. César Cavalcante. A pesquisa divulgada pelo Datafolha apontou que 23% dos moradores de São Paulo veem a segurança como principal problema da cidade. Outros temas que trazem mais preocupação para os paulistanos são a saúde com 16% e enchentes e canalização do esgoto, citadas por 9% dos entrevistados. Na Baixada Santista, a segurança vai receber um investimento de cerca de 70 milhões de reais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os valores serão destinados para a reforma de unidades policiais, aquisição de equipamentos e viaturas. A região ganhou reforço policial recentemente com as operações Verão e Escudo. A Baixada Santista também contará com monitoramento de infratores soltos em audiências de custódia. E o Porto de Santos vai receber 12,6 bilhões em verbas federais para as obras até 2028. Outros 8,7 bilhões devem ser investidos pelo setor privado. O maior projeto é o do túnel Santos-Guarujá, com o custo de 6 bilhões, iniciando a construção no ano que vem. O plano também prevê a transferência do terminal de passageiros do Porto para o Parque Valongo, uma área com restaurantes, lojas e lazer. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou também as obras em Santos, junto ao Aeroporto Civil Metropolitano, que está em construção no Guarujá e deve começar a operar até o fim do ano. Já foi assunto aqui no Manhã Bandeirantes. Tomara que esse investimento no Porto de Santos considere também o complexo da Alemoa, o acesso ali ao porto pelos caminhões que diariamente congestiona a Domenico Rangoni, a estrada que liga imigrantes até o Guarujá. A situação ali é insuportável diariamente. Agora, 10h12, um brasileiro condenado no Japão vai cumprir pena no Brasil. Guilherme Oliveira, bom dia. Oi, Lopato, bom dia a você aqui e nos acompanha. É o Alexandre Miura, que participou de um crime em 2001, em Nagoya, no Japão. Foi um sequestro seguido de morte de um empresário japonês por lá. Ele retornou aqui o Brasil. A justiça japonesa passou todo o processo de investigação à justiça brasileira, que também investigou esse caso. Agora, esse brasileiro foi condenado e preso aqui no Brasil há 30 anos em regime fechado. Pesquisa Datafolha aponta que a gestão de Tarcísio de Freitas é avaliada como ótima ou boa por 33% dos eleitores da cidade de São Paulo. Já para 37% dos entrevistados, o governo é regular. E para outros 26%, as ações do governador são consideradas péssimas. Em relação ao levantamento anterior, de agosto do ano passado, Tarcísio teve um aumento de 3% na aprovação. E o governo Lula em desaprovação, com aumento da desaprovação. Em nove pontos da última mensuração até agora. O governo Lula está sendo desaprovado pela população em ritmo crescente. Pela população aqui da capital paulista. Sim. E para 16% dos paulistanos, Marta Suplicy foi a melhor prefeita da cidade nas últimas quatro décadas. Isso também de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira. Em segundo lugar, com 13% dos votos, ficou Paulo Maluf. Na sequência, empatados com 11%, Luísa Erundina, Mário Covas e Fernando Haddad. Bruno Covas foi o melhor prefeito para 10% e João Dória para 6%. O levantamento foi estimulado, ou seja, foi mostrada a lista de todos os prefeitos dos últimos 40 anos. Eu me lembro de iniciativas boas mesmo do governo Marta Suplicy. O bilhete único, os CELS, mas eu também me lembro da importação de palmeiras para as ruas de São Paulo e os semáforos que acabam congestionando os túneis em São Paulo. Já viu túnel terminando em semáforo? Só no Brasil, só em São Paulo. 10h14, vamos a Brasília, as informações do novo depoimento de Mauro Cid com Márcio Rocha. Depois de mais de nove horas de depoimento, o Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou a sede da Polícia Federal sem dar declarações. Ele chegou por volta das três horas da tarde de segunda-feira e só foi liberado na madrugada desta terça-feira. O depoimento faz parte do acordo de colaboração premiada de CID com a Polícia Federal e tenta esclarecer pontos dos depoimentos das últimas semanas, além dos fatos já declarados pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. O depoimento também será comparado com as informações dadas pelo ex-comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior, que afirmou também para os investigadores que reuniões foram feitas para tratar dos termos de uma minuta para um golpe de Estado. Começa a operar hoje o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também participam integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério Público Eleitoral, do Conselho Federal da OAB e a Agência Nacional de Telecomunicações. O objetivo é que o grupo de trabalho monitore e garanta o cumprimento das regras eleitorais estabelecidas pelo TSE, principalmente em plataformas de redes sociais. Também hoje, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vai se reunir com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais do país para tratar das eleições municipais de outubro deste ano. A não distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras, que são partes do lucro da empresa que são divididos entre os acionistas, pode ser revista pelo governo federal. A afirmação veio após horas de reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e dos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Na semana passada, foi divulgado o balanço da estatal no ano de 2023, com o valor da empresa apresentando redução de cerca de R$ 55 bilhões, juntamente com a decisão do Conselho da Petrobras de não distribuir os dividendos. A situação fez com que o mercado financeiro reagisse de forma negativa e, consequentemente, as ações da estatal caíram. 55 bilhões de reais, como lembrou a Thaís Freitas no jornal Gente, é o valor de mercado inteiro da Sabesp. Em um dia, a Petrobras perdeu uma Sabesp inteira. O programa para declaração do Imposto de Renda 2024 já está disponível para download. A Receita Federal antecipou a liberação do sistema, que estava previsto para ser lançado apenas na sexta-feira. Por enquanto, o download antecipado está liberado apenas para contribuintes com conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Os demais terão que esperar até o fim da semana, na sexta-feira mesmo, para ter acesso ao programa. Um levantamento aponta que a fome está diminuindo no Brasil. Thaís Esproviere. Uma pesquisa do Instituto Fome Zero, encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, indica que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023. O estudo considera duas situações de insegurança alimentar. A moderada, quando o indivíduo não faz as três refeições diárias ou não se alimenta o suficiente. E insegurança alimentar grave, quando fica um dia ou mais sem comer. A projeção foi feita a partir do cruzamento de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ambas do IBGE. Que notícia sensacional! Boa notícia! 10h18 do Rio de Janeiro, João Boeri. Os policiais militares flagrados cantando parabéns para um miliciano no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, podem ser expulsos da corporação. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela PM que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar contra eles. Os sargentos já identificados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Militar para esclarecer o caso. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, os militares do Batalhão de Santa Cruz cantam parabéns a Jean Arruda da Silva, que havia sido preso na semana passada durante a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pelas Polícias Civil e Militar. Polo Patas, deixa eu entender direito. Peraí, não é possível. Quer dizer que os policiais militares foram visitar o miliciano que estava preso dentro do hospital. Tem sempre alguém lá fazendo a segurança, ele foi preso no hospital. Sempre alguém fazendo a segurança. Ele fazia aniversário, eles levaram o bolo e cantaram parabéns, é isso? Bolo com refrigerante de uva, vela, quarto inteiro cantando parabéns e os dois policiais que aparentemente levaram a festa até o quarto. Para quem não acredita, a gente está mostrando imagens na nossa live. O que é isso, Lopato? A gente disse agora há pouco, boa notícia, é um bordão nosso. Qual é o outro bordão que a gente usa muito aqui? Inacreditável. 10h20, a inflação oficial do Brasil acelera 0,83% em fevereiro, chegando a uma elevação de 4,5% nos últimos 12 meses. A maior variação foi na educação, 4,98%, por causa dos reajustes no início do ano letivo. O setor de alimentação e bebidas também teve alta, 0,95%, mas há uma desaceleração em relação ao mês anterior. O resultado está um pouco acima do que a aceleração de 0,79% que era esperada pelo mercado. E essa inflação dos alimentos, todo mundo está percebendo quando vai fazer supermercado, né? Todo mundo está percebendo no bolso. Aliás, o Brasil exportou para os Estados Unidos uma nova técnica, que é a seguinte. Em vez de aumentar o preço, você diminui o tamanho dos produtos. Quantos e quantos produtos tiveram o tamanho diminuído? Isso é inflação. 10h21, para a gente fechar aqui esse giro pelos destaques de hoje, uma notícia internacional com Arthur Coelho. Um conselho de transição deve definir quem será o primeiro-ministro interino do Haiti e convocar novas eleições no país. Na noite de ontem, o líder da comunidade do Caribe, Irfan Ali, anunciou a renúncia do premier, Ariel Henry, do cargo. A decisão sobre Henry já tinha sido tomada na semana passada, segundo autoridades americanas. O político assumiu o poder em 2021, após o assassinato do presidente do país, Jovenel Moise. O conselho de transição será composto por observadores e membros com poder de voto, incluindo representantes do setor privado, da sociedade civil e da igreja. O Haiti segue em estado de emergência desde que penitenciárias foram atacadas por gangues armadas no início do mês. Mais de 3.500 detentos conseguiram fugir e mortes foram registradas. 10h21, o Manhã Bandeirantes também vai falar mais dessa pesquisa que mostra a questão da segurança pública como a principal preocupação hoje das pessoas em São Paulo e mais, o principal tema da campanha eleitoral para prefeito de São Paulo. Nós vamos conversar com o coronel da reserva da Polícia Militar, ex-secretário nacional de segurança pública, um especialista no assunto, José Vicente da Silva. Muitos ouvintes já mandando mensagem, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes fica sempre aberto aqui ao nosso lado, a gente acompanhando tudo que vocês encaminham e deve continuar mandando, viu? Ao longo de todo o Manhã Bandeirantes a gente vai trazendo aqui algumas participações. Gabriel Betting, escuta tudo, lê tudo, separa e a gente põe no ar. Então, mande seu comentário, a sua opinião ou a sua pergunta, o que você quiser para ver se o número aqui, ó? 11-999-0487-56 11-999-0487-56 Bom dia, Sabine, todos vocês aí da Rádio Bandeirantes. Essas gangues, sabe qual é? A impunidade, a impunidade, tá desombando com a cara da sociedade. Entendeu, Sabine? Impunidade, por isso que eles estão fazendo isso aí. Eles sabem que eles não vão presos, tá tirando uma com a cara da justiça. Esse código penal tem que ser mudado, tem que ter punição para esse pessoal, porque se guardasse um bocado deles, eu queria ver eles fazerem vídeo. Então, eles sabem da impunidade que não ficam presos, então vão roubando. É disso aí para pior, Sabine. Um bom dia a todos, né, São Paulo, capital. É isso mesmo, daí para pior. Bom dia, bom dia a todos aí da Band, aqui é o Sidney da Praia Grande. Eu estou ouvindo você falar que a molecada aí, os bandidos estão postando o que está roubando. O que tinha que fazer era o contrário, sabe? Quando a polícia pegar uns moleques desses assim, a polícia que tinha que fumar, ó, está aqui, ó, mais um preso aqui da quadrilha da bicicleta, e dá uns tapão na orelha assim, ó, para mostrar que não está de brincadeira, sabe? Para essa molecada ter um pouquinho mais de respeito e medo. Bom dia. Durante o carnaval de rua aqui em São Paulo, a polícia, a Secretaria da Segurança Pública, fez um trabalho de divulgação parecido com isso, né? Sem o tapão, né? Sem o tapão, sem a violência, claro. Mas mostrava ali algumas cenas, assim, inacreditáveis de um rapaz com 20 celulares dentro da camiseta e foi uma forma de divulgar o trabalho que estava sendo feito com policiais disfarçados, né? Policial fantasiado de chapolim, policial fantasiado de bailarina, para conseguir pegar esses criminosos no meio dos blocos de rua. E, realmente, é importante, né? Divulgar o trabalho que é feito pela polícia quando consegue prender um criminoso. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitro Lupato. Bom dia. Abner Jorge da Praia Grande. Vocês começaram o programa falando da gangue das bicicletas muito antes, mas muito antes delas agirem na Avenida Paulista. Elas já agiam aqui na Praia Grande. Minha irmã, uma das minhas irmãs, mora em São Paulo e ela descia de relógio, de corrente, tudo. E toda vez que a gente ia caminhar na praia, eu falava, ó, deixa isso daí em casa. Vamos caminhar, mas é sem nada. É no máximo um cartão escondido. Se quiser tomar uma água, comer alguma coisa. Mas não leva. Não leva celular, não leva carteira, não leva nada. Nada, nada, nada. Porque o pessoal de bicicleta passa e puxa. E eu trabalho o dia inteiro na rua fazendo entrega e eu tô cansado de ver. Cansado de ver. O pessoal que deixa a bicicleta encostada, dando sopa no calçadão. Vem dois em uma bicicleta. Um desce correndo e já sai correndo com a bicicleta que acabou de furtar. Corrente. O nego tá andando segurando a cadeira de praia com a corrente no pescoço. Vem a bicicleta e arranca. Então, muito antes de estar em São Paulo, aqui na Praia Grande, já se fazia esse tipo de ação. Já se tinha esse tipo de ação. Infelizmente. Um abraço. Um abraço. Olha, é um assunto que mexe aqui com o nosso ouvinte. Porque se você não foi vítima, você já presenciou ou, xalá não aconteça, mas vai ser vítima. Polícia tá nas ruas. A gente tem falado isso. Dá pra perceber a polícia nas ruas. Mas os bandidos não têm medo mais da polícia. Não tão nem aí. Não tão nem aí. Fazem o que querem. Então, senhores deputados, a gente repete todo dia. Bom, agora o secretário Guilherme Derritte foi lá pra ver essa coisa da saidinha. Mas não é só a saidinha, né? Essa audiência de custódia. São várias iniciativas. Ontem, inclusive, listadas pelo delegado da Seccional Centro, em São Paulo, que estão desestimulando a polícia. Imaginem a gente ter policiais que têm que ter a coragem de enfrentar o crime organizado, desestimulados, porque prendem e a justiça solta. É o fim do mundo. Você estava falando de audiência de custódia aí, Sabino? Um destaque aqui. Ontem nós trouxemos aquela, inclusive pra entrevistar o delegado, uma operação da polícia civil que prendeu nove envolvidos na Cracolândia. Entre suspeitos de tráfico, de tesoureiro do tráfico, de portador de droga. Nove. Dois já estão na rua. Audiência de custódia. Dois já estão nas ruas. Essa é a informação que o nosso repórter João Rossetti apurou no fim da tarde de ontem. E a gente não podia ter o nome do juiz, da juíza, que liberou essas pessoas. Vamos atrás disso, pra gente dar o nome pra todo mundo saber quem é que está soltando bandido na rua. É, e aí tem que ter uma mudança também na legislação, como a gente sempre aponta aqui, né? Pra que não abra essa possibilidade. Porque tem juiz que às vezes até fala... O próprio delegado ontem trouxe isso aqui, né? Que conversa com a justiça e alguns falam Eu posso até não concordar, mas lendo a lei, que é o que eu tenho que seguir, é o que tem que ser feito. E é um absurdo. Assim como a gente já conversou diversas vezes sobre saídinha temporária, que é basicamente um relatório que vem do chefe do presídio. E aí, se tem esse relatório, o juiz tem que aceitar se o criminoso que está preso já cumpriu uma parcela da pena. Olha, vou dizer uma coisa polêmica aqui. Eu não concordo com o poder judiciário legislado. Pra isso, tem o poder legislativo na divisão de poderes que foi definida em tese por Montesquieu. Cada poder tem o seu objetivo. Mas o fato é o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal legisla pra liberar o porte de uma quantia determinada de maconha, Então, que pelo menos pro bem, o Poder Judiciário de São Paulo legisle pra manter preso esses bandidos. Repito, não sou a favor disso. Mas se é pra fazer, que seja pro bem, não pro mal. E você sabe que eu acho importante a gente conversar sobre isso aqui, Sabino, porque muitas vezes os ouvintes, a população como um todo, né? Não param pra pensar onde que tá a raiz do problema. Porque não adianta só criticar casos específicos. É um problema estrutural hoje que tá acontecendo. É um problema que precisa de uma mudança, precisa mexer na base disso, né? Na legislação. E aí é o que você disse. Meio que tanto faz no ponto em que estamos como isso será feito. Se é da forma mais correta ou não. Mas que uma mudança precisa acontecer o mais rápido possível. E a gente pode ter até o fim dessa semana a primeira, o primeiro indício de mudança em Brasília com esse projeto tramitando na Câmara. Isso também pode ser só uma pontinha do iceberg que ainda precisa ser quebrado como um todo. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos da mesa. Aqui em Franco da Rocha, cidade já tá empesteada. Rua cheia deles. Saídinha. Féria pra bandido. Enquanto isso, a gente trabalha o ano inteiro pra pegar 15 dias de férias e olha lá ainda. Esse é o nosso Brasil. Bom dia a todos. Obrigado. A participação dos nossos ouvintes aqui daqui a pouquinho tem mais. Tá chegando bastante coisa por aqui. Mas agora a quinta sinal marcou 10h30. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLarty Maia. Esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura. Neste mês com condição especial a partir de 399.900. Taxa zero em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado. Faça um test drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em McLarty Maia.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Você sabe quem é a Guima com Seco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos. Oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria. Manhã Bandeirantes 10 horas e 32 minutos. A Maju Arruda Leite está aqui com a gente porque ela está acompanhando um anúncio. Não sei se começou ou não, estava marcado para as 10 horas. O governador de São Paulo participa de um anúncio que basicamente trata da digitalização de alguns serviços envolvendo o Poupa Tempo. Vai ser uma mão na roda, hein, Maju? Bom dia. Oi, Lutato. Bom dia a você, ao Sabino, a todo mundo ligado aqui no Manhã Bandeirantes. A gente fala ao vivo, direto da sede do governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, onde estão reunidos por aqui deputados, autoridades do governo, secretários, o governador de São Paulo, Tassi de Freitas, e também o presidente do DETRAN, Eduardo Ágio. Ainda não começou a coletiva de imprensa, mas daqui a pouco eles vão anunciar esse serviço inédito que agora poderá ser feito pelo aplicativo Poupa Tempo. A gente já consegue adiantar aqui algumas informações. O que poderá ser feito agora de forma digital? A transferência da documentação de veículos. Então, por enquanto, esse procedimento será apenas entre pessoas físicas que já tem no CRV, o Certificado de Registro de Veículos em Formato Digital. Então, nessa primeira etapa, essas transferências digitais vão estar disponíveis para veículos fabricados depois de janeiro de 2021, com placa no padrão Mercosul e com documento digital aqui do estado de São Paulo. E hoje, a conclusão de todo esse processo, dessa transferência, leva em torno de 3 a 10 dias úteis e agora o governo de São Paulo, em conjunto com o DETRAN, prometem que essa transferência digital vai acontecer em apenas 5 minutinhos. Então, vai facilitar muito a vida desse dono de veículo aqui no estado de São Paulo. Então, o que é necessário para essa pessoa conseguir fazer esse processo de forma digital? Além, claro, baixar o aplicativo do Poupa Tempo, o vendedor e o comprador também devem ter uma conta no gov.br, isso nos níveis prata ou ouro. Então, é possível fazer toda essa transferência digital quem já tem os níveis prata e ouro no site do governo federal. Um novo fator também que é muito positivo é que agora esse formato não vai precisar da ida ao cartório, porque permite a realização da autenticidade digital. Então, não vai ser necessário aquele reconhecimento de assinaturas por autenticidade no cartório. E também o pagamento poderá ser feito por PIX, facilitando aí a vida de quem pretende fazer essa transferência digital de veículos. A coletiva de imprensa acabou de começar aqui no governo de São Paulo. Mais detalhes serão anunciados, o passo a passo de como isso vai funcionar, de quando estará disponível para todos os cidadãos aqui de São Paulo. e a gente logo informa aqui na programação da Rádio Bandeirantes os detalhes que serão anunciados por aqui. Boa iniciativa, hein? Uma boa iniciativa. Até porque, eu até conversava aqui na redação com um colega nosso, Sabino, que acabou de comprar um carro usado e tal. Dá um trabalho, né? É uma burocracia. O que não dá trabalho e não tem burocracia? A gente falava ontem de morrer não dando trabalho, né? Até morrer dá trabalho para quem fica, Sabino. É verdade isso, né? Obrigado, Maju, pelas informações. Obrigado, Maju. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. 10h35, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui nos destaques do Manhã Bandeirantes. Agora o César Cavalcante traz os detalhes dessa pesquisa da Tafolha que aponta que o grande problema, o grande tormento para a população paulistana, ou seja, da cidade de São Paulo, é a segurança. Ou, na verdade, a falta de segurança. Né, César? Bom dia. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação. Uma pesquisa do Instituto da Tafolha apontou que para 23% dos cidadãos paulistanos a segurança é a principal preocupação. Essa pesquisa mostra que na sequência aparecem a saúde e depois enchentes e canalização de esgoto com 9%. É um problema que o paulistano, né, e os moradores das grandes cidades vêm enfrentando principalmente nesta temporada de chuvas. Bom, agora sobre o primeiro tópico, né, a segurança, é a, mais uma vez, né, desde setembro a gente passou a ter esse dado, né, pela primeira vez em 11 anos, a segurança ultrapassando a saúde como a principal preocupação na cidade de São Paulo. Então, em 9 anos, em 11 anos, perdão, em setembro foi a primeira vez que a segurança pulou aí para o primeiro lugar na lista. E a gente se pergunta também, né, tá aí a educação, como aparece como preocupação para quem mora aqui em São Paulo. Segundo ainda a pesquisa, ela aparece em terceiro lugar depois também de segurança e saúde como prioridades para o governo, né. A gente tem eleição, então, este ano e essa pesquisa foi feita, então, com base aí nas avaliações sobre o que que os gestores, né, que forem eleitos devem se preocupar para resolver os problemas aí da cidade. Então, dois tópicos, né, que chamam bastante a atenção. A segurança no topo, mais uma vez, depois de ano, tem que ficar em segundo lugar e também esgoto e canalização, né. O problema das enchentes aqui na cidade de São Paulo aparecendo em terceiro lugar. Voltamos aos estúdios. Bom, Sabino, só, viu, segurança, saúde, educação e saneamento. São quatro dos tópicos mais importantes e que a população não está vendo efetividade nas ações. É, a cada ano isso varia, né, já foi emprego, já foi saúde na época da Covid e agora segurança pública, que é bem explícita, né, a gente está sentindo muito claramente no nosso dia a dia essa questão da segurança pública. Em tese, segurança pública não é um assunto exclusivo da Prefeitura de São Paulo. É um assunto primordialmente até do governo do Estado, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que a segurança pública é um assunto do prefeito. Mas, de qualquer forma, o prefeito tem lá a sua participação, porque nós temos a Guarda Civil Metropolitana e deve participar desse debate sem dúvida nenhuma, principalmente em algumas regiões da cidade, como, por exemplo, o centro de São Paulo, em que as iniciativas têm que ser tomadas também pela Prefeitura. Vamos acompanhar esse debate. Ontem, aliás, está acontecendo durante toda essa semana uma sabatina de candidatos no Band News TV. Ontem a gente conversava com a pré-candidata Tabata Amaral, que reconhecia isso, que a segurança é o principal problema. Aliás, as perguntas que foram feitas principalmente foram em torno desse tema, segurança pública. Ela reconhecia e dizia que ser prefeita participará ativamente na definição de uma política de segurança pública. Que é o mais necessário, realmente. E, ao que tudo indica, Sabino vai nortear a campanha, vai ficar aí seguindo os pré-candidatos ao longo de toda a campanha, que vão precisar e muito mostrar o que pensam para a cidade de São Paulo em relação à segurança, principalmente depois dessa pesquisa. 10h39, a Ana Paula Rodrigues está aqui conosco, vai continuar falando sobre segurança, mas agora sobre essa licença do secretário da Segurança Pública de São Paulo, que se licenciou para voltar à Brasília, é eleito deputado federal, para relatar esse projeto que acaba com a saídinha. Coincidentemente, no mesmo dia em que começa a saídinha, Ana. Bom dia. É, e tem tudo a ver com o que vocês estavam dizendo, né? Porque essa questão da saídinha, ou o fim da saídinha, é algo que tem muito apelo entre a população, entre os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, inclusive, viu? Bom dia a todos que acompanham. Então, indo por partes, né? Uma prática que foi muito comum aqui na Prefeitura de São Paulo, agora a gente está vendo acontecer menos. E começou também no governo de São Paulo. integrantes das secretarias que têm mandatos, né? Como deputados ou outros cargos eletivos, se distanciando das secretarias para voltar à Brasília, que foi o que Guilherme de Rit fez. Ele é deputado, eleito, vai para a Câmara para ser o relator do projeto que acaba com a saída temporária. Esse projeto foi votado na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado, mas passou por alterações. Então, volta para a Câmara para ser avaliado de novo em plenário. E Guilherme de Rit vai para Brasília para cuidar pessoalmente desse projeto. Quando terminar a votação, volta para São Paulo, reassume a secretaria. Durante esse período, quem assume como secretário de Segurança Pública de São Paulo é um outro nome que é bastante conhecido na segurança aqui do Estado, que é o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, né? Que hoje é o secretário executivo da pasta. Sobre a questão da saída temporária, a gente já pediu para a secretaria penitenciária aqui de São Paulo, da administração penitenciária, a SAP, desde de manhã cedinho, quantos presos foram liberados? Mas a secretaria não respondeu ainda, porque hoje começou a primeira saída temporária de 2024 dos presos do regime semiaberto dos presídios paulistas. São sete dias de benefício, né? Então, eles saem hoje, tem que retornar para a prisão até o dia 18 de março. Se não retornarem antes, porque é muito comum nesse período a polícia fazer prisões desses presos descumprindo medidas que são determinadas pela justiça, tem uma série de regras que eles precisam seguir, ou até mesmo cometendo crimes, o que é muito pior. Mas entre os famosos, sempre tem aqueles que estão ligados a crimes que tiveram grande repercussão aqui no Brasil. Alexandre Nardone, por exemplo, que está cumprindo pena no interior de São Paulo pela morte da filha Isabela, o Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, o Christian Cravinhos, do caso Richtofen, e o Lindenberg Alves, que está preso porque matou a ex-namorada Eloá Pimentel em um caso de sequestro que, infelizmente, terminou com a morte dessa jovem, dessa adolescente na época. Então, a saída começou hoje bem cedinho, às seis da manhã, sete dias de benefício para presos em regime semiaberto com bom comportamento. São quatro saídas no ano, mais o indulto de Natal e Ano Novo, né? A qual eles têm benefício, têm esse direito por lei para ressocialização. Essas datas nem sempre batem com datas comemorativas. Então, acontece de ter saídinha em Dia das Mães, por exemplo, que acho que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, agora não é nenhuma data especial, mas esse calendário é definido pela Segurança de São Paulo, pelo sistema penitenciário. Antes era ligado, né? Antes era ligado, mas nos últimos anos não tem sido assim. Então, começou agora essa saídinha, a primeira do ano de 2024. Ano passado, só para encerrar, na saída de Natal, no indulto de Natal, foram mais de 34 mil presos liberados em São Paulo, 1.566 não retornaram. Que a média, toda a saídinha, a gente costuma ter uma média de 4 a 4,5% dos presos que não retornam na data devida. É, Ana, então o time é Nardone, Cravinhos, Lindenberg, Rougai, etc. Exatamente. Todos que estão presos no mesmo lugar, né? Todos são... O pessoal até brinca, né? Que é o presídio das estrelas, né? O de Tremembé, no interior de São Paulo, porque são casos de muita repercussão. É, eles provavelmente têm uma programação mais ou menos assim, né? Eles vão à missa, né? Ou ao culto, né? Hoje de manhã, depois eles almoçam com os familiares, ou os filhos, ou os pais. À tarde vão fazer serviço voluntário, né? Com certeza, eles devem ter uma programação muito bondosa nesses dias, de gente do bem, né? Tudo gente boa, né? Então, e aí a Ana falava sobre essa mudança, Sabino, da saidinha. Antes, lembra que a Suzane von Richthofen saiu no Dia das Mães? Acontecia isso, né? Pessoas que... Os criminosos saíam em datas que não tinham sentido algum. Aí eles modificaram para datas aleatórias, para não ter esse tipo de questionamento. Agora, eu fico pensando às vezes, Sabino, por exemplo, Agora, nós tivemos recentemente essa polêmica envolvendo uma progressão de pena que deve acontecer no começo de abril para o Alexandre Nardone, né? Agora, em março, 16 anos do crime. Exatamente. E ele deve passar para o regime aberto. Já está no semiaberto, né? Então, na verdade, começa a valer a data para que a defesa dele peça. E vai pedir. E provavelmente vai pedir. O problema não está na defesa dele pedir. O problema está em um pai que matou a filha vai ficar só 16 anos preso. A gente precisa pensar um pouquinho. O buraco é mais embaixo. Não é só a situação de um que a gente precisa olhar. É a reformulação de toda a lei, né? É a reformulação de toda a lei. De toda a lei penal. Não adianta ficar olhando e falando. Pela lei, o advogado dele vai pedir porque tem esse direito. O problema é a lei dar esse direito a ele 16 anos depois. É muito pouco. O projeto está aí nas mãos agora dos deputados para decidir como é que vai ou não. Porque é óbvio que incomoda muito a gente ver pessoas que são ligadas a crimes tão cruéis, né? Um condenado pela morte da filha. Outro assassinou o pai e a madrasta. Terem direito a esse benefício. Mas falando de maneira muito prática, apesar de dar um nó no nosso estômago, Sabino e Lupato, eles possivelmente não vão conseguir cometer nenhum outro tipo de infração nesse período em que estiverem soltos. Porque são muito conhecidos, são muito vigiados, etc e tal. Se um deles for tomar um café na padaria, vai vazar uma foto deles tomando café na padaria. O que me preocupa são os outros criminosos, né? Os 34 mil e tralala que vão ser soltos junto com eles. E que muitas vezes saem da cadeia com dívida para pagar, com crimes que precisam ser cometidos ou que não se propõem a voltar porque não vão entrar nessa de ressocialização e de mudar de vida. Porque esses são os que podem estar na rua apontando uma arma para a gente daqui a pouco. Esses são aqueles que a gente noticia que estão envolvidos em latrocínios, em assaltos. Falamos de um caso no final do ano no litoral de São Paulo em que o motorista de um carro foi espancado num assalto por uma pessoa que estava na saída no indulto de Natal. Policial morto em Minas. Exato. Então, isso é o que me preocupa, na verdade. Claro, esses famosos, entre aspas, é muito ruim para a sociedade. A gente vê que a punição deles acaba muito rápido. Mas, por outro lado, a gente também fica cercado por esses criminosos que acabam sendo soltos. E a gente sabe muito bem que uma boa parte volta para a vida de crime. Ou o crime organizado ganha mais soldados nas ruas ou até mais caciques. Exatamente. E aí, até que ponto hoje a gente fala em ressocialização? A ressocialização precisa acontecer pela Constituição. Está lá, o preso precisa de uma forma de ressocialização. Mas eu, pelo menos, não consigo entender, não consigo pensar como alguém olha para essa forma que a gente faz hoje e fala Está rolando. Tem um monte de preso que está se ressocializando e está ótimo na sociedade depois. Porque tem 4,5%, 5% que nunca mais voltam. E você não sabe onde está. Está foragido, está cometendo crime. Some. Desaparece. E aí você pode até pensar, né? 4,5%. É muita coisa. A gente está falando de 1.500 criminosos, condenados, presos, que estão nas ruas. E a cada saidinha esse número se repete. E são novos criminosos que voltam às ruas. Então, assim, precisa pensar na forma de ressocializar, precisa pensar na forma de progredir pena, precisa pensar em tudo. Tem que puxar do zero de novo para a gente tentar ter uma legislação um pouco mais cabível para a realidade do Brasil hoje com o crime organizado muito poderoso, como o Sabino sempre pontuou aqui. Obrigado, Ana. Valeu, gente. Obrigado, Ana. 10h48. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque. Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando. Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster. Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster. Vale com o seu médico. Herpes zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor. Acesse herpeszosterbr.com.br e saiba mais. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 49 minutos. Falamos bastante. Infelizmente, já disse que nós não somos um programa policial. Não temos essa pretensão. Não é exatamente a nossa praia. Mas é inevitável falarmos de polícia e de violência, porque nós falamos de cidades. E hoje as pesquisas mostram que o principal assunto de preocupação da população é a questão da segurança pública. Nós estamos em contato com um especialista nesse assunto. Estuda esse assunto o coronel da Reserva da Polícia Militar e secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva. Coronel, esse assunto deve ser o assunto dos próximos tempos aqui no Brasil. O senhor concorda? Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um na sua praia, sem exorbitar competências cada um da sua área. Bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, na verdade é um assunto de antes, atualmente, e vai ser por muito tempo. O Brasil é um país violento, mas a violência é bastante desigual em termos de país. Nós temos reclamações aqui em São Paulo com o índice mais baixo da cidade de São Paulo, um dos índices mais baixos do mundo. A gente mede isso a quantidade de pessoas que morrem a cada 100 mil habitantes. São Paulo está na faixa de quatro mortos. Salvador está na faixa de 50. O Nordeste todo está explodindo em violência. Bahia é o estado mais violento do país. Tem quase o dobro de morte do estado de São Paulo, que é um estado com três vezes a população. A Amazônia está em uma situação extremamente dramática, não só com a violência urbana dos estados amazônicos, como também todo o grande problema do tráfico junto às fronteiras daquela região. Esse é um problema dramático. Vocês mencionaram a questão prisional das saidinhas. A saidinha é um dos menores problemas que nós temos na segurança. Só no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, um pouco mais de realismo nessa história toda, todo dia saem para a liberdade em torno de 300 presos. 10 mil por mês. Por diversos motivos. Progressão de pena, ganhar a liberdade, ficar doente. 10 mil por mês que estão saindo da liberdade. Eu acho interessante falar em ressocialização. Eu fiz uma graduação em psicologia, cinco anos, mais três anos de mestrado. Eu não consigo entender como é que um conjunto de pessoas atrás das grades, em poucas vagas para dormir, inclusive, vai reformar mentalmente, psicologicamente, socialmente essas pessoas. Acho que a gente perdeu contato com o coronel José Vicente da Silva e ele estava entrando para opinar justamente sobre aquilo que a gente conversava, né, Sabino? Essa forma como a ressocialização pode ser feita ou deveria estar sendo feita. Ele começou mencionando a condição dos presídios, falando da realidade de São Paulo e também traçando um paralelo com a Bahia, que hoje é o estado mais violento e perigoso do Brasil. Você veja que interessante essa informação, né? Do ponto de vista de homicídios, ele estava dizendo que São Paulo é um dos melhores locais do Brasil, né? Porque os índices de homicídios são baixos se comparados a outras regiões da cidade. Se aqui a gente sente essa sensação de insegurança, imagine em outros pontos do país. Coronel, já está na ponta da linha de novo. Coronel. Importante, diretamente ao nosso tema aqui, a sensação de segurança, a gente tende a entender que quanto mais preocupação com a segurança, maior seria, correspondentemente, aos índices, aos indicadores, ao conjunto de crimes praticados, principalmente os crimes violentos. Só que não é bem assim. Há muitas pesquisas feitas no exterior, também algumas feitas aqui no Brasil, mostrando que um problema da sensação de segurança está justamente na intensa exploração pela mídia dos casos mais violentos, que são aqueles mais raros. Mas se tem uma ideia, o estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, com mais de 300, tanto de 400 mil assaltos por ano, mais ou menos, juntando todos eles, apenas, muitas aspas, claro, 162 pessoas morreram em assaltos. É um dos índices mais baixos do país, mas o que se observa é o seguinte, a formação dessa sensação de medo, da insegurança, ela decorre muito mais, não da experiência pessoal da violência, ou da experiência das pessoas do nosso relacionamento, mas da intensidade com que esses problemas são noticiados. A mídia faz o seu trabalho, é claro, mas a gente sabe que esses casos mais incrivelmente violentos são aqueles que ganham mais tempo, repetem todos os canais, todos os horários. Eu estava em Tocantins na semana passada e estava vendo a televisão, quando tomava café, mostrando os dramáticos problemas de violência de São Paulo, levando medo para a população lá do Tocantins. Essa é uma realidade nacional, é um problema internacional também. O que se observa aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um índice baixíssimo de assassinatos, que é o grande medo da gente é morrer na violência. mas também os roubos, que é os assaltos famigerados, que a gente conhece, o bandido chegando, intimidando, apontando armas, simplesmente ameaçando. Nós temos uma discreta, mas significativa redução dos assaltos ao longo dos últimos anos. 2023, o ano passado, foi um pouquinho menor, eu estava dando uma olhada rápida aqui, na capital como um todo, mas o primeiro distrito, na zona central da capital, e o terceiro distrito, que fica bem na região da Cracolândia, eles tiveram uma redução dos assaltos em 2023 em relação a 2022. Não porque houve alguma grande coisa em 2023, é que vem uma queda constante, pequena, discreta, mas vem acontecendo. Em função de uma série de ajustes, até do policiamento que vem sendo feito, foi mencionada a sensação de insegurança na zona central da capital. Quem já andou pela tarde, pela noite ali na capital, observa claramente os prédios abandonados, uma série de motivos, prédios fechados, ruas escuras, que dão essa sensação de medo. Mas eu gostaria de mencionar, foi até colocado a questão da prefeitura municipal, o seu papel na segurança, deixa eu fazer uma comparação para ilustrar para a nossa audiência. Nós temos duas praças da Sé. Como assim? Nós temos a superfície da praça da Sé, não tem a claridade, a iluminação, vem melhorando bastante, é claro, mas a gente tem a sensação de insegurança, de medo na superfície. Se nós descemos 20 metros para baixo da estação da Sé, do metrô, nós temos outra sensação. Por quê? Nós temos um ambiente limpo, iluminado, com câmeras, onde as pessoas se comportam de acordo com esses ambientes. A prefeitura tem um papel muito grande, claro, tentar desenvolver, modernizar, fazer a gentrificação, como se diz, do centro de São Paulo, como foi lá na Manhattan, Nova York, aquela zona debaixo de Manhattan, da velha cidade. Essas regiões precisam ser recuperadas e com isso vai se melhorando substancialmente a qualidade de vida, a qualidade da segurança também. Coronel, a gente tem falado bastante também da questão da audiência de custódia. Só para um exemplo recente, a gente inclusive entrevistava ontem o delegado titular da primeira delegacia de São Paulo, aliás, da Seccional Centro, e ele contava que uma operação foi realizada no final de semana, na região central, especificamente ali na região da Cracolândia, nove traficantes foram presos, desses nove, oito já tinham passagem pela justiça, já eram reincidentes, e tinham sido liberados. Muitos deles em audiência de custódia. Aliás, desses nove presos, no final de semana, dois já foram liberados em audiência de custódia. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada também, repensada na sua avaliação? Claro. Essa é uma das questões que nos coloca nesse grande dilema. Segurança é um problema só da polícia? Ou só da justiça? É necessário, atualmente, uma consertação, uma grande coordenação de onde estão os principais pontos frágeis, a vulnerabilidade desse grande sistema de contenção ou de controle, que é uma forma de controle, afinal de contas, que vai dar legislação, que oferece a caixa de ferramenta para a justiça trabalhar, o trabalho da polícia, de fazer a contenção nas ruas, e depois até o sistema prisional, que tem uma participação nesse conjunto todo. Todos eles, para ter políticas que possam se harmonizar. Vamos pensar, naturalmente, que o Conselho Nacional de Justiça, ou talvez de legislação, está aí, está cheio de doutores para discutir essas questões, precisa definir, realmente, os mecanismos de contenção ou de redução da impunidade. O que, afinal de contas, eu comecei recentemente com o delegado seccional, um delegado extremamente operante, preocupado, fazendo tudo o que pode para melhorar as condições de segurança, no que concerna ali à polícia civil, mas ele mesmo diz, vai até a adiência de custódia, aqueles indivíduos que têm aquelas famigeradas, 10, 20 passagens pela polícia. Parece que o indivíduo passou numa catraca, numa porta giratória, entrou para um lado, saiu para o outro, antes da policial sair até. Nós temos uma evidência de que foi falado do Nardone, Cravinhos, essas coisas todas. O fato é que, nas sociedades desenvolvidas, é necessário que os próprios cidadãos tomem cuidado, colaborem com a vida social, mas é importante que os criminosos, os mais violentos, esses que têm alta reincidência, que são incuráveis, não resistem a qualquer tentativa de resocialização, botar dois psiquiatras por dia na sua casa, como confessadamente fez, o jogador Casagrande, para se curar do vício, da droga. Mas, afinal de contas, esse, mais o pessoal que participa do crime organizado, ele precisaria de uma resposta da sociedade, claro, um instrumental legal adequado, que os desestimulasse. Se não desestimula, pelo menos que eles fiquem longe da sociedade o maior tempo possível. Os americanos chamam de incapacitar esses indivíduos para voltar à sociedade e praticar crimes. Agora, Coronel, o senhor falava há pouco sobre a resocialização. O que hoje dá errado nesse processo aqui no Brasil e o que precisaria ser feito para que a gente tivesse uma resocialização minimamente efetiva? Porque hoje não funciona quase nada, né? Olha, eu fui visitar três presídios na Inglaterra sobre gestão privada. Na verdade, a parceria público-privada é o privado que constrói, equipa e faz a gestão, mas com uma pesada supervisão e contrato do governo. São presídios de primeira classe, digamos assim. Não são para os piores criminosos, são para aqueles presos de média periculosidade, que é 90% dos presos. A preocupação que eles têm, primeiro, todos os três que eu visitei com gestões diferentes, empresas diferentes, dizia a mesma coisa. Nós não acreditamos em resocialização. A preocupação que todo presídio tem na Inglaterra é a coisa óbvia e racional, é, primeiro, dar ao indivíduo condições, habilidades sociais para não entrar em desavenças ao retornar à sociedade. Vamos nem falar se apegar à lei. Segundo, dar algum tipo de habilidade profissional. Então, preparar para o trabalho, preparar para o relacionamento social. Claro, o indivíduo volta desempregado para as ruas, sem um apoio emocional de familiares, é muito comum isso também, sem essas duas sustentações psicológicas fundamentais, ele acaba se perdendo, acaba voltando ao crime ou dando em conta os amigos que o acolhem para o retorno à vida criminosa. Essa ideia de dar habilidades mínimas para o retorno à sociedade é um problema muito sério. Nós temos a quantidade mínima de sistema de educação para o trabalho nos nossos presídios brasileiros. Aliás, o que precisaria, antes de mais nada, é dar pelo menos condição de salubridade e segurança para os presos que estão nas mãos das facções criminosas para ter o mínimo de proteção dentro das celas. entendi. E aí, sobre a saídinha temporária, pelo que eu estou entendendo do que o senhor disse agora, é um trabalho muito mais dentro do presídio do que com saídas esporádicas que você consegue chegar a uma ressocialização decente. A segurança tem uma série de questões que dão muito apelo político, aplauso social, dá muito likes e isso rende votos. No dia seguinte ao massacre do Carandiru, com 111 mortos, foi feita uma pesquisa telefônica na população e foi apoio maciço àquela ação desastrada na PM que eu entendo desastrada. E esse apoio virou votos que elegeu o comandante da operação, inclusive. É necessário um pouco mais de sobriedade no tratamento, principalmente das autoridades nessas questões. A questão da saídinha é um dos menores problemas que nós temos. Óbvio, é necessária racionalidade para que os criminosos violentos, cruéis, cruéis, crazinhos, por exemplo, ou vinculados a facções, não cheguem pela saídinha, pela saidona, porque em algum momento eles vão saindo, de uma maneira facilitada, como se fosse misturado no meio dos outros presos de menor perigo. Essa é uma questão muito importante. Mas também é necessário, já que vai ter saídinha, por que não comece a fazer saídas distribuindo ao longo dos 365 dias? Fazer um pacote concentrado vai dificultar a vigilância, obviamente, por parte da polícia, principalmente desses presos mais perigosos, que merecem realmente o patrulhamento e dê uma chegada na casa dele para ver se está por lá. não ter sentido jogar 30 mil no Natal aqui em São Paulo quando podia, desde o dia 2 de janeiro, 2, 3, 4, 5, e liberando paulatinamente os presos. Já saem 300 presos mesmo todo dia aqui no sistema, sai um pouquinho mais para essa saída do vai e volta, bate e volta das saídas temporárias, que é um direito que está inscrito lá na lei das execuções penais. Algum dia esse preso vai sair e vai. na Inglaterra, como todos os países, vai se promovendo a renovação dos contatos familiares, que é o mínimo que ele precisa ter para tentar voltar a uma vida normal. E é importante também saber o seguinte, uma pesquisa feita na Universidade Federal de Pernambuco e outras pesquisas vem demonstrando isso, que essa massa de presos, bandidos variados, mas principalmente de menor periculosidade, 70% deles não volta ao crime. A constatação de voltar-se apanhado, pelo menos, ter condenado, é 70% porque o ambiente prisional é tão agressivo, tão duro para o indivíduo que ele não quer mais voltar para lá. Mas nós temos 30% que volta ao crime com rapidez. Coronel, para encerrar, o senhor falou em porta giratória, em que o bandido entra para uma porta, sai pela outra antes mesmo da polícia poder tomar alguma atitude, principalmente nessas audiências de custódia. O senhor acha que isso tem desestimulado a polícia o senhor acha que ainda não chegou a esse ponto, mas pode chegar. Não, não chegou. O que desestimula a polícia, naturalmente, as condições de trabalho adequadas, mas o que desestimula muito é a gente ver uma certa tendência que nós temos do país hoje, junto às altas cortes, especificamente, Superior Tribunal de Justiça, achando que as abordagens que os policiais fazem, elas contrariam alguns alicerces da democracia, da estrutura do direito e coisa do tipo. Veja só, o que aconteceria se a polícia apenas reagisse ao crime, apenas atuasse depois que o crime acontece? Nós teríamos o caos aqui como em qualquer lugar da sociedade. Então, é necessário prestigiar, acreditar na polícia, porque não tem sentido do jeito da corte, alta corte do Superior Tribunal de Justiça, dizer que aquele policial, caso real, que parou o veículo para abordar, encontrou mais de 100 porções de droga, ele não tinha o menor motivo para parar o veículo, portanto, aquela ação dele foi ilegal e incorreta. Isso é um fator que desestimula muito. Movimentos sociais que fazem restrições a condutas corretas por parte da polícia, nós tivemos um movimento grande, o Black Lives, Matter, nos Estados Unidos. Aquilo inibiu tanto a polícia que a polícia deixou de fazer o seu trabalho preventivo, de abordagem nos bairros mais violentos e a violência explodiu nos Estados Unidos. Eu queria agradecer a participação aqui no Mãe Bandeirantes do ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel da Reserva da PM de São Paulo, José Vicente da Silva. Obrigado, coronel. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. 11h07, Sabina, a gente falava hoje, você abriu o Mãe Bandeirantes trazendo informações sobre a gangue da bicicleta que rouba usando bicicleta. Mas, a Secretaria da Segurança Pública, pela Polícia Militar, mandou agora há pouco aqui a informação de que prendeu três homens de 18 a 21 anos e apreendeu dois menores de 16 e 15 anos que são suspeitos de roubo e receptação de bicicleta. Porque, para a gangue da bicicleta existir, precisa ter uma bicicleta. E aí, eles estavam fazendo isso. As prisões aconteceram no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Os policiais foram acionados depois de uma ocorrência de roubo à bicicleta em Pinheiros. Foram até o local, ali na ciclovia da Marginal, Pinheiros, onde muita gente treina, muita gente anda. Nós, inclusive, já trouxemos alguns casos aqui de pessoas que foram roubadas ali. É, até a faixa de gás ali, como é conhecida. É, que tem que passar rápido, senão há esse perigo. Autoridade policial pediu a internação dos menores. Os maiores já estão presos em flagrante porque eles reconheceram três dos indiciados como os assaltantes, as vítimas, depois que a polícia conseguiu chegar até esse local. É mais uma quadrilha presa aqui. A gente vai falar sobre outros casos daqui a pouco aqui no Manhã Bandeirantes. 11 e 8. Guilherme Oliveira vai trazer o caso de um brasileiro acusado pela morte de um empresário no Japão há décadas e que agora, também condenado no Brasil, vai cumprir a pena. Tem uma semelhança muito grande com o caso do Robinho e é isso que chama atenção também, né Gui? É isso que chama atenção sim, Lupato. Esse caso está envolvendo o Alexandre Miura, um brasileiro que foi condenado no Japão por um crime em 2001 em Nagoya. Ele é acusado de fazer parte da Yakuza, que é uma máfia japonesa. Em 2021, o Alexandre participou de um sequestro seguido de um assassinato da morte de um empresário japonês. Era um dono de casas noturnas em Nagoya. O Alexandre participou desse crime e retornou ao Brasil. Só que a justiça japonesa começou a investigar esse crime e identificou o Alexandre como membro da Yakuza e também que ele teve envolvimento nessa morte. E aqui no Brasil, como você já disse, Lupato, pela legislação, um brasileiro se condenado no exterior não pode ser extraditado porque a legislação brasileira não permite. Então, o que aconteceu? A justiça do Japão enviou todo o processo da investigação à justiça brasileira que passou a analisar o caso. E aí o Alexandre também foi condenado aqui no Brasil há 30 anos em regime fechado, ou seja, ele foi condenado aqui no Brasil, mas por um crime cometido no Japão. Ele, então, era procurado neste fim de semana. Ele foi encontrado por policiais militares na Zona Leste aqui da capital paulista e agora vai cumprir essa pena, então, de 30 anos em regime fechado. E é o que você falou, é bem parecido com o caso do Robinho. Robinho foi condenado na Itália, mas como ele está aqui no Brasil, a justiça não pode extraditar o ex-jogador. A Itália agora vai analisar se ele vai cumprir a pena aqui ou se o caso vai começar a ser investigado aqui no Brasil, assim como aconteceu com o Alexandre Miura. A justiça do Japão passou toda a investigação, todo o processo para a justiça brasileira que analisou o caso e condenou o brasileiro aqui também e agora ele vai cumprir essa pena de 30 anos em regime fechado, Lupato. É, agora, no caso do Robinho, tem até data marcada para esse julgamento, dia 20 de março, ou seja, quarta-feira que vem, julgamento que acontece na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reúne os 15 ministros mais antigos do STJ. A defesa do Robinho andou tentando atrasar a tramitação desse processo e era óbvio que tentaria fazer isso mesmo, dizendo que precisaria da tradução das 9 mil páginas do processo e isso demoraria para caramba, mas o STJ disse que não há necessidade para isso, então nós provavelmente teremos na quarta-feira que vem um veredito ou pelo menos o início da análise desse processo, que pode levar à condenação e ao ex-jogador agora Robinho pode cumprir essa pena aqui no Brasil, pode ser de 9 anos ou até mais do que 9 anos, esse que é o detalhe também. Aliás, o presidente Lula ontem defendeu que Robinho cumpra a pena. 11 e 12, Luiz Felipe Nunes aqui com a gente vai falar sobre uma apreensão de bolsas falsificadas aqui na região central de São Paulo, esse mercado da pirataria, tem muito na região central de São Paulo, dessa vez a polícia conseguiu encontrar uma quantidade gigantesca de bolsas chiques, mas falsas, bom dia. Bom dia, Lupato, uma quantidade de 35.600 bolsas e um depósito na Consolação na região central de São Paulo, esse depósito que era gerido por um homem de 31 anos que foi preso em flagrante pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, após uma investigação do DIG, a Divisão de Investigações Gerais no sistema de antipirataria que já fazia essa investigação há algumas semanas, há alguns meses sobre bolsas falsificadas de grife, então aquelas bolsas mais caras, para quem está no nosso YouTube consegue ver algumas bolsas desse depósito que eram comercializadas na região central. Essa investigação apontou para esse depósito no centro de São Paulo e os policiais se depararam com uma quantidade exorbitante de bolsas, 35.600, então esse homem preso em flagrante o caso foi registrado como crime contra registro de marca na primeira divisão do DIG, Vitor Lupato. Como que chama o crime? É... O crime contra registro de marca é basicamente uma subdivisão da pirataria. Esse galpão, para quem está vendo no YouTube, as imagens são impressionantes porque é um galpão... Imagino que nem a polícia imaginava que teria um homem gerindo todo esse comércio ilegal que movimenta muito dinheiro porque as pessoas vão lá e pagam. Mesmo sabendo que são falsificadas, muita gente sabe, mas paga para ter uma imitação e até muita gente que não se lembra que isso é um crime porque as marcas reais estão perdendo dinheiro se essas bolsas falsificadas estão sendo comercializadas. Então tem gente que está perdendo enquanto este homem estava ganhando, pelo pato. Obrigado, Luiz. Obrigado. A gente vai marcar 11 e 15. 11-999-0487-56. Um ouvinte mandou aqui para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes agora há pouco o Francisco, que a tia dele tinha acabado de sofrer um assalto à mão armada na Penha aqui em São Paulo. Vamos ouvir o relato dele. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia. Meu nome é Francisco, moro na Penha. A minha tia acabou de ser roubada. Acabou. Foi agora às 10h10 da manhã. Dois moleques abordou. Um ficou segurando a arma para ela. Abriu a bolsa dela. Tinha carteira, documento, tablet. Só levou o iPhone. Mais nada. Ela está até traumatizada, mas já está fazendo um BO. É um absurdo. aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lopato. Esse pessoal, eles prontam e aprontam e metem mensagem nas redes sociais se engrandecendo pelos furtos que eles fazem, porque, infelizmente, as leis que são criadas por políticos que também fazem as leis pensando em se autoproteger, acabando no respaldo para essa molecada continuar aprontando aí pelas ruas. Essa que é a verdade. Porque se tivessem leis mais justas ou se pelo menos cumprissem as leis que tem, né, esse pessoal não estaria aí pousando de bonzão e se engrandecendo. essa que é a verdade. Um abraço, Roberto de Mauá. Olha, Sabino, pessoal da Bandeirantes, é um absurdo ouvir isso. Infelizmente, uma tristeza para o nosso país, né? A polícia rala aí para prender esses vagabundos e os juízes vão e soltam, desautoriza a polícia e aqui na ponta da base da pirâmide estamos nós, os simples mortais, né? O povo sujeito a todas essas atrocidades que vemos aí. Abraço a todos. Roberto, aqui de Santo André. Bom dia, Sabino, bom dia, Lupato, Ricardo, aqui do bairro Saúde. Bom dia. Ô, Sabino, Lupato, sabe por que que eles estão soltando todos esses vagabundos? Porque não tem cadeia para pôr eles. Não tem. Não tem presídio. Eles sabem que não tem, então eles preferem soltar do que fazer o presídio, entendeu? Não tem espaço para colocar tanto vagabundo ladrão. Você entendeu? Então, acontece o seguinte, nós temos que pedir para que faça presídios. E olha, com milhares de vagas porque do jeito que está indo a coisa vai ficar feia, viu? A gente até conversou com alguns especialistas sobre a situação dos presídios, Sabino. Chamou muita atenção na fuga dos dois em Mossoró, na Penitenciária Federal de Segurança Máxima no Rio Grande do Norte, né? Agora, 28 dias já e ninguém consegue encontrar esses dois criminosos ligados ao Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil, estão sumidos desde então. É um presídio para mais de 200 presos. Não tinha nem perto disso, menos da metade. Estava com menos de 100. Então, assim, alguns presídios até têm espaço para isso, mas a gente consegue entender o que o nosso ouvinte está dizendo, mas aí são muitos os problemas, vários, dos quais a gente já conversou aqui hoje, para tentar explicar o que acontece. Bom dia, Sabino, bom dia, Lupato, aqui é o Gilberto da Piraponinha, região da M Boimirim. Sabino, você levantou um fato que é muito importante e muito grave. Muitas empresas têm reduzido o tamanho e o peso dos seus produtos. Eu vou te dar um exemplo aqui absurdo. O sabão Omo, que a caixa era de um quilo, agora é 800 gramas e o preço não reduziu. E o mais absurdo é que eles colocam na caixa escrito bem pequenininho rendimento de um quilo. É um absurdo, viu? Eu já vi e já comentei isso aqui. Começaram a fazer isso na pandemia, lembra Sabino? E aí, com a pandemia, eles, as empresas começaram a fazer isso para tentar ganhar uma grana em cima e aí entrou uma obrigatoriedade. Tinha que avisar, né? Se você estivesse reduzindo, o tamanho do produto, tinha que avisar. Aí eles avisam assim, nessas pequenininhas linhas, né? Para ninguém conseguir ver. Não, mas tem coisa que não avisa, viu? Pão de forma. Vocês já viram o tamanho do pão de forma como diminuiu? Bolacha doce. Tem um monte de produto que diminuiu de tamanho e ninguém comeu nada. Às vezes diminui de diâmetro, né? De área ali, né? Eu já vi empresa que não colocou que diminuiu. Falou que era um novo design da garrafa. Sei. Então, o novo design que dava essa impressão, entendeu? Design da minha carteira que fica cada vez mais vazia. E fazia ainda propaganda, Sabino. Era tipo assim, a gente fez um novo design. Olha que legal. Compra aqui o novo design da garrafa. Bom dia, Sabino e Lupato. A diminuição no tamanho e peso de alguns produtos tais como a linguiça, suco de saquinho, biscoitos, chocolate e até o lanche daquela famosa rede de fast food tem um nome. Chama-se Reduflação. Grande abraço, Edson Gonçalves de Piranga. Reduflação é bom, né? Engana a inflação, né? Exato. Obrigado, viu, Edson? 11h20. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Aproveite a semana do consumidor do Tenda Atacado para encher o carrinho com preços baixos, qualidade e variedade. Ofertas desta terça, válidas para as lojas Presidente Dutra São Mateus e Vila Galvão. Alho Agranel, R$19,80 o quilo. Arroz tipo 1, Blueville, pacote em 5 quilos, R$23,90. Queijo mussarela litoral peça, R$27,50 o quilo. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Está na sua vida, está no Tenda. Está no Tenda. Vem aí, a décima edição da corrida e caminhada pela inclusão do Instituto Olga Cos. No dia 17 de março, às 7 horas, o percurso do obelisco do Ibirapuera recebe a maior corrida inclusiva em uma edição histórica. Venha fazer parte desse movimento na maior cidade do Brasil e abrace essa causa. Saiba mais em arroba Instituto Olga Cos e faça sua inscrição. Apoio Instituto Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11h22, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e nós encerramos o último bloco aqui com a participação do ouvinte. Às vezes, alguns ficam bravos, viu, Sabino? Mandam aqui, vocês não dão bola porque eu mando. Mas a gente está sempre de olho. E aí, há alguns dias, eu estava aqui de olho no WhatsApp da Rádio Bandeirantes e vi uma reclamação de um ouvinte. Ele estava ali dizendo que os pais dele, que tem quase 90 anos, tinham dificuldade de locomoção, de entrar e sair da própria casa porque tinha um carro abandonado, largado lá. Ele, inclusive, mandou a prova de que já tinha feito uma reclamação para um 5.6 e nada tinha sido feito. O carro continuava lá. Então, às vezes, ele precisava passar para buscar os pais, levar em médico e não conseguir estacionar o carro bem em frente. E os pais já têm uma dificuldade para se locomover. A gente encaminhou isso para a Mayra de Jaimo. A Mayra de Jaimo foi lá para a Zona Norte de São Paulo entender essa história. Tudo bem com você, Mayra? Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente foi lá checar e, de fato, um carro abandonado na via há mais de um mês no bairro do Limão, na Zona Norte da capital, bem em frente a essa casa do casal de idosos. A reclamação foi feita, então, pelo filho dele, ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. O veículo, todo destrancado, estava parado na frente da casa deles há bastante tempo e as imagens que a gente fez mostram que era uma Quantum com o vidro de trás quebrado, inclusive um plástico foi colocado no lugar. Uma das rodas estava encostada na calçada impedindo o fluxo de água que estava subindo até a porta do casal em dias de chuva excessiva. O Vitor da Conceição Jesus, de 84 anos, teve um AVC recentemente, tem dificuldade para andar e ele conta que com o carro na porta ficou muito difícil o embarque dele e da esposa de 86 anos no carro do filho para ida em consultas. Minha esposa tem 86 anos de idade, também já não enxerga direito e eu ando meio torto, é meio esquisito de andar. E isso aqui, ontem eu precisei ir no médico oftalmo e para mim sei, preciso vestir aquela galocha para passar, porque não é que aqui é baixo, é que a roda tampou a sarjeta e joga água tudo na calçada. O filho do casal, também de nome Vitor, abriu um chamado no portal 156 da prefeitura pedindo a retirada do veículo. Essa solicitação foi feita há quase um mês, no dia 19 de fevereiro, mas a resposta só veio nesta semana depois do contato da reportagem com a prefeitura. Segundo o Vitor, eles também tentaram contato direto com a subprefeitura, mas não conseguiram resposta. Eu abri protocolo num 5,5 da prefeitura, mas continua sem resposta. Depois eu mandei uma mensagem no Instagram da subprefeitura da Casa Verde, Limão, Cachoeirinha. Também me deram respostas evasivas, que tem processo disso, investigação, não sei o quê, mas na realidade ninguém nem foi lá. Então, a gente fica preocupado, porque, além de atrapalhar por causa dos meus pais que são idosos, eles saírem, eu encostrar o meu carro e poder retirar eles numa emergência, o carro pode ser vandalizado, alguém pode entrar dentro do carro e soltar esse carro abaixo, porque é uma rua que decida e causar um acidente, imagina um carro desse não está trancado, e outras coisas mais. E após a cobrança da reportagem, a subprefeitura da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, adesivou o carro para o início do processo de constatação de abandono. E aí, o proprietário teria cinco dias para tomar as providências que estão descritas no adesivo ou o carro seria levado para o pátio da subprefeitura. A multa, nesse caso, é de R$ 17.447,00. Na sequência, se de fato o carro for removido, o dono é notificado e depois de 90 dias corridos da apreensão, se esse dono não aparecer, a administração pode levar o carro a leilão. Mas a subprefeitura destacou que em 70% dos casos, os proprietários realizam a remoção do adesivo, o que descaracteriza o abandono. No caso de veículos queimados, acidentados, roubados ou envolvidos em qualquer ato criminoso, aí um ofício é encaminhado para a Polícia Militar que passa a ser responsável por essa retirada. Durante todo o ano passado, o Portal 156 da Prefeitura recebeu 26.989 chamados para retirada de veículos em via pública e no total 587 veículos foram removidos, só reforçando que nesses chamados há alguns repetidos também, foram feitos várias vezes sobre o mesmo veículo. E aí a gente recebeu agora há pouco uma atualização do nosso ouvinte, ele entrou em contato e disse que finalmente após essa adesivação, após o contato com o proprietário do veículo, ele foi lá e retirou o carro. A gente tem um trechinho da fala do Vitor. Gostaria de agradecer as ações da reportagem da Mayra Edjaimo e da Rádio Bandeirantes pelo acionamento à Prefeitura de São Paulo e também à Subprefeitura da Casa Verde Limão. Com a notificação, o dono do veículo veio retirar o veículo no dia seguinte, provavelmente à noite a gente não sabe quem é. De qualquer forma, eu agradeço. Gostaria só de salientar que se a Prefeitura de São Paulo tivesse essa velocidade, essa celeridade, porque fez 30 dias que o carro estava parado no local estacionado ou abandonado e eu abri um protocolo num 5,5. Se a Prefeitura tivesse uma celeridade maior, haveria uma incidência menor de carros abandonados por toda a cidade. Pois é. Então, pelo menos nesse caso, a gente tem um problema resolvido do Lopato Sabino. Problema resolvido. Nossa, Maira, me chamou muita atenção o número que você trouxe aqui. Ano passado, no 5,6, foram mais de 26 mil chamados para carro abandonado em via pública? Isso, 26 mil 989. Inclusive, quando eu fui checar esse carro, no caminho, encontrei muitos outros carros que, às vezes, estavam tão batidos, arrebentados, que dificilmente iam andar, que estavam, de fato, abandonados. Nesse bairro, inclusive, o bairro do Limão, foram vários mesmo no caminho e tem por toda a cidade. Então, 26 mil 989 chamados no ano passado e, no ano passado, 587 carros, de fato, foram removidos das ruas. É pouco, mesmo com essa explicação que a Maira trouxe, a prefeitura deu a ela que muitas das reclamações são repetidas, mais de um vizinho entra em contato para falar do mesmo carro e de quase 27 mil, menos de 600 foram retirados. E aí, cai um pouco no que o nosso ouvinte relatou aqui. Se a prefeitura tivesse a mesma celeridade sempre e não só quando uma equipe de reportagem vai até o local, essa situação poderia ser resolvida de forma muito mais simples. Mas, o que importa é que é mais um problema resolvido pela reportagem. Valeu, hein, Maira? Valeu, gente. Até mais. Olha, eu queria registrar aqui que nós, no Manhã Bandeirantes, temos esse compromisso com você desde o primeiro dia que o Lupato e eu estamos aqui. Você manda a sua observação na cidade, seu olhar de repórter, a sua reclamação e nós vamos cobrar das autoridades como fez a Maira aí até que o problema seja resolvido. Já são vários exemplos aqui, são questões pequenas, a gente está resolvendo o problema de uma pessoa especificamente, é verdade, mas serve de exemplo aí para toda São Paulo de que tem que continuar insistindo e cobrar as autoridades e sempre que possível na medida aqui do volume do que a gente recebe, a gente vai ajudando também. também. E o Lupato e eu não somos candidatos, tá? 11-999-0487-56 Bom dia, Lupato, bom dia a todos da mesa. Aqui em Franco da Rocha, cidade já está empesteada. Rua cheia deles, saidinha, férias para bandido. Enquanto isso, a gente trabalha o ano inteiro para pegar 15 dias de férias e olha lá ainda, esse é nosso Brasil. Bom dia a todos. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio da Bandeirante. Eu sou Gilmar Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui a situação é difícil porque aqui é fronteira, né? Então o tráfico de drogas aqui corre solto, por mais que a polícia tenta fiscalizar, mas é difícil porque a área é muito grande. Outra coisa, essa saidinha, eu sou a favor da saidinha dos presos, mas sabe o que acontece? O juiz que liberar eles leva eles para a casa deles porque são pessoas boazinhas. Leva para a casa deles e não mandar eles para a frente da minha casa, assaltar minha família, roubar minha casa, né? E essa audiência de custódia, isso é uma vergonha, cara. Eu tenho um filho policial, a polícia prende o cara e leva para a delegacia. Quando ele volta para o bairro, o cara já está lá primeiro do teu policial. Então não tem jeito mais não, cara. Nós chegamos em uma situação difícil. Agora, esses políticos, esses juízes, esses supremos, esses caras vivem em outro mundo, eles vivem em uma bolha. Eles têm segurança, eles têm carro brindado e quem paga isso aí é os trouxas aqui que pagam, cara. Brincadeira. E você sabe que tem outra coisa, viu, Lopato, só antes de você botar o próximo ouvinte. O policial militar faz o flagrante ou prende. Aí ele tem que levar para a delegacia. Aí ele leva para a delegacia. As delegacias, seja porque estão lotadas, seja por desídia, não vou fazer nenhuma acusação, levam duas, três, quatro, cinco, seis horas para fazer um boletim de ocorrência. Ela entra na fila. E aí os policiais militares estouram o tempo deles, de trabalho. Então, a polícia militar tem mais um motivo para se sentir desmotivado, às vezes, para levar para fazer o flagrante. Tem esse problema. São pequenos problemas que vão explicando o problema da segurança pública. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio da Bandeirante. Eu sou Gilmar Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui a situação é difícil porque aqui é fronteira, né? Então, o tráfico de drogas aqui corre solto. Por mais que a polícia tenta fiscalizar, mas... Bom dia, Aninha, do Pato, Sabino. Estou ouvindo falar sobre essa saídinha que é o Marcos de Mauá. Nós temos que falar com os deputados, formular uma lei para ter saídinha do trabalho no dia das mães, no dia dos pais. Eu não consigo pegar uma saídinha no dia das mães, no dia dos pais, tem que trabalhar direto. E o preso consegue? Como é que fecha essa conta aí? Me explica aí. Abraço, bom dia a todos. Lembra que a gente brincou no fim do ano, Sabino, que a saídinha dos presos era de sete dias. É a nossa folga de fim de ano também, né? Tinha mesmo. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. 11h34, na viradinha do relógio, a gente vai mudar completamente de assunto, porque parece que aqui em São Paulo e em alguns outros estados, a gente vai terminar a semana derretido, viu? Vai fazer um calor, que está chegando uma onda de calor aí, cada vez mais frequente, inclusive, né, Sabino? Para a gente entender o que está acontecendo, para que o clima fique tão intenso assim, né? Às vezes muito frio, às vezes muito calor, uma mudança drástica que vem acontecendo, né? Semanas muito geladas, semanas muito quentes. Nós vamos conversar com o Tércio Ambrise, que é professor e presidente do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. O que está acontecendo, hein, professor? Porque a gente não consegue mais entender por que uma semana é tão quente e a outra é tão gelada? Essas mudanças tão drásticas no clima? Aliás, deixa eu só citar um exemplo aqui. Provavelmente não tenha nada a ver com isso, mas só uma curiosidade. Ontem estava um calor infernal, né, em São Paulo? Calor forte e tal. Bom, aí eu fui para uma reunião na região do ABC e saí da reunião no final da tarde. Rapaz, estava batendo um vento frio ali que eu fiquei com frio, viu? Hoje eu saí de casa às seis e quinze da manhã. Estava um frio. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu de ontem para hoje? Mas acho que isso não tem nada a ver. Vamos voltar à pergunta do Lupato, professor. Desculpa, obrigado. Não, tranquilo, Marco. Bom, na verdade, nós temos uma memória muito curta há tempo e lima. Você não sabe exatamente o que aconteceu, o Semanaçada, muito mais presente nos dias de hoje, que está acontecendo hoje. Você acha que está com um probleminha aí no áudio do professor, mas ele falava de memória curta, Sabino. Quando mexe com o clima, o tempo, às vezes fica marcado, né? Não, e é uma questão de milhões de anos que são estudados. Então, às vezes, a nossa memória é muito recente mesmo. Por isso que a gente trouxe um professor para nos dar essas explicações. A gente acha que o clima está mudando demais, a gente está estranhando demais, mas de repente deu uma explicação aí muito mais técnica que não está ao nosso alcance. Por isso que a gente traz especialistas aqui. Como a gente trouxe agora há pouco um especialista de segurança pública. Não adianta a gente ficar palpitando aqui sem ouvir os especialistas. Vamos tentar de novo aqui com o professor Tércio Ambrise. O senhor está ouvindo bem a gente? Estou. Eu estou ouvindo bem. Pensei que vocês estavam me ouvindo também. Agora a gente está ouvindo melhor o senhor. Continue. Ah, bom. Bom, o que eu estava dizendo é que muitas vezes nós temos memória para tempo e clima, né? E você só repara o que está acontecendo agora. O fato é que essas ondas de calor, elas sempre existiram, elas acabam correndo particularmente nas ondas de transição, ou seja, outono, primavera e muitas vezes na estação de inverno. Nós sentimos muito menos no verão porque já está quente. Então se vem, se é um dia muito, um pouquinho mais quente, você quase não repara. O fato é que nós estamos em terão, semana que vem nós entraremos no outono e essa já é uma outra onda de calor, né? Que está nos pegando aqui antes de terminar o verão e está tendo esse contraste muito grande, né? Do ponto de vista de clima, né? O que nós temos observado e isso é medido é que essas ondas de calor, elas têm estado muito mais frequentes e provavelmente isso tem uma relação muito grande já com o fato da atmosfera ter estado muito mais quente em função, né? Da própria evolução humana de efeito estufa e outros. Então, na verdade, o que nós estamos sentindo é algo que não é de todo anormal, mas o fato de nós ainda estarmos no verão e passar por essas ondas de calor muito mais intensas, isso é algo mais sente, né? E que está aumentado com uma frequência muito grande. Nesse sentido, professor, então não dá para fazer qualquer previsão mais catastrófica do ponto de vista do nosso inverno. O inverno não vai ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Nós estamos numa média, é isso? Não. O inverno, na verdade, o que está acontecendo até em função do enquecimento da atmosfera que tem ocorrido de uma forma muito mais intensa, todos nós temos acompanhado pela mídia e outras divulgações, é que nossas manhãs têm ficado cada vez mais quentes. Pode parecer que não, mas os dados indicam que as nossas madrugadas, a temperatura média dessas madrugadas tem... E como você tem aumentado também essas ondas de calor, você tem aumentado também a temperatura ao longo do dia e aquela temperatura máxima. Então, para esse inverno, onde você provavelmente não vai ter algum evento significativo, você tem... Nós estamos aí com aquele evento do El Ninho, aquelas águas quentes do Pacífico que estão desaparecendo e provavelmente vai ter origem a um outro sistema, chamado Laninha, ela ainda não vai ter força suficiente para estar influenciando no inverno, provavelmente mais para o fim do ano. Dessa forma, o nosso inverno, em princípio, vai ser típico, só que dentro desse típico, nós estamos com cada vez mais ondas de calor e cada vez mais temperaturas mais altas de manhã e no final da tarde. E com isso, a gente acaba sentindo muito mais... um inverno muito mais quente do que eventualmente a gente estava acostumado. Interessante, vai ser um inverno de temperaturas amenas ou altas durante o dia e temperaturas mais baixas à noite, amplitude térmica maior, é isso? Isso, exatamente, por quê? Isso ocorre muito, particularmente até no inverno, porque quando você tem menos umidade, você, nos nuvens, de noite, a superfície da terra costuma ter calor, então você esfria de baixo para cima, tanto é que a famosa geada não é aquela que ela cai, é que, na verdade, você resfria o chão muito mais intensamente do que o ar que está acima e, portanto, você acaba tendo temperaturas mais baixas. E, às vezes, com a passagem de algum sistema frontal, alguma frente fria, os ventos giram ali na costa brasileira, na costa do sul, particularmente em São Paulo, e você tem vento muito mais frio vindo de ano aqui na nossa direção. É por isso que quando você diz que saiu da região e estava mais frio no final da tarde, é essa brisa que entra aqui em São Paulo no final da tarde, que nós estávamos acostumados. Antigamente, grava. hoje, por causa da folha de calor e de idade, essa umidade é fora. Portanto, você sente o frio, mas não sente mais a umidade. Está boa. Podemos tentar, Guilherme Oliveira, o contato com o professor por telefone? Porque o que ele está dizendo é interessante, inclusive explicando um pouco desse clima aqui na capital paulista, mas está cortando um pouco, acho que pode ser um problema na internet, professor que estava conosco aqui em áudio e vídeo. Mas o interessante, ele falando sobre um inverno talvez um pouco mais quente, é essa mistura das estações, sabe? A gente não tem mais, no Brasil nunca teve um inverno muito gelado, um verão sempre muito quente. Sabe que eu falo isso para minha mulher, eu morro de frio no inverno em São Paulo, e ela fala, você não sabe o que é inverno, ela morou no exterior, você não sabe o que é inverno, tira sarta, mas eu fico apavorado com o inverno em São Paulo. Eu não gosto nem um pouco do frio. Mas sabe o que é? É que no exterior eles têm calefação dentro das casas, então eles entram nos ambientes, está gostoso. Quando chega a noite em São Paulo, aquela casa está gelada para você dormir, para você sair do banho, é complicado. Não, mas eu não consigo, por exemplo, andar na rua no frio, e no exterior é frio do mesmo jeito na rua. Eu não gosto, acho que eu viveria mal, viveria triste se eu estivesse em um lugar onde, por exemplo, neva durante boa parte do inverno, mas é de cada um, eu conheço muita gente que gosta e gosta bastante também. Professor, vamos lá, agora por telefone acho que está melhor o áudio. é isso, vamos lá. Professor, a gente falava aí de inverno, verão, temperaturas, mas eu queria tocar com o senhor também de alguns fenômenos que estão acontecendo, esses ciclones no sul do país, as chuvas intensíssimas no sul do país e até mesmo em São Paulo em alguns dias específicos, é lógico que a gente sempre teve enchente, sempre teve chuva forte em São Paulo, mas dá a impressão, de novo, pode ser memória curta, mas dá a impressão que esses fenômenos estão mais intensos ou não? Estão sim, estão sim, mas na verdade esse ano foi um ano que nós tivemos um elninho muito forte, elninho é aquele aquecimento das águas ali no Pacífico e ele efetivamente modifica a circulação de ventos e a intensidade desses ciclones, então no sul do Brasil eles ficam mais intensos como você tem o elninho. Nós já temos também associado até ao aquecimento da atmosfera os oceanos muito mais quentes. Aí você junta os dois, você acaba reforçando muito a intensidade desses ciclones e portanto esse volume de chuvas muito intensos que nós temos visto particularmente no sul do Brasil. E note que até o ano passado, até o início desse ano, o reverso ocorre efetivamente no Nordeste e na Amazônia. Por quê? Exatamente por causa desse fenômeno. Então isso realmente tem ocorrido e ele tem ocorrido com mais frequência, com uma intensidade maior, até porque você soma o próprio elninho com esse aquecimento a mais que tem na atmosfera que acaba fortalecendo esse sistema. E qual que é a tendência para os próximos anos aí pensando a longo prazo também em relação à temperatura, a fenômenos naturais, a tudo? Olha, a tendência é de nós aumentarmos a frequência desse sistema. Tem um estudo, dentro do relatório do IPCC, que é aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, que ele claramente mostra que à medida que você vai aumentando a temperatura média do planeta, você vai aumentando a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Então, se nós continuarmos a aumentar a temperatura média do planeta, e veja, o ano passado a temperatura média ficou em quase 1,2 graus. E nós estamos discutindo aí, desde Paris, que a temperatura fica em torno de 1,5, máximo 2. Então, nós já atingimos 1,2. Com 1,2, eventos que costumavam acontecer uma vez a cada 10 anos, já começam a ocorrer duas a três vezes. E, portanto, se nós continuarmos aquecendo, a tendência é que esses eventos continuem ocorrendo com uma maior frequência e, provavelmente, com maior intensidade. 11h45, queria agradecer o professor Tércio Ambrizi, que é presidente do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Obrigado pela participação, um abraço para o senhor. Obrigado, professor. Muito obrigado para vocês e um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Conheça só que no Hospitality, a maior rede de camarotes prévios do Brasil, com camarotes nos principais estádios... 11h47, estamos de volta para a reta final do Manhã Bandeirantes desta terça-feira, 12 de março de 2024. A partir das duas horas da tarde, inclusive, está marcada uma manifestação de servidores da Prefeitura de São Paulo, funcionários da Prefeitura, ali no Veado Tudo Chá, bem em frente à sede da administração municipal. Eles estão pedindo um reajuste salarial, disseram que a última proposta que foi entregue pelo prefeito, Ricardo Nunes e sua equipe, não era suficiente. E agora, a Prefeitura de São Paulo diz que na outra quinta-feira, dia 7, quinta-feira passada, eles, durante uma reunião com algumas entidades que representam os funcionários públicos, apresentaram uma proposta de reajuste salarial de 2,16%, que considera a inflação medida pelo índice IPC-FIP entre maio do ano passado e fevereiro deste ano, e que inclui também o Vale Alimentação e o Auxílio Refeição. Essa proposta vai ser enviada para votação na Câmara Municipal nos próximos dias, mas, durante as negociações, as entidades reconheceram os avanços nas ações de valorização do funcionalismo público municipal. No entanto, aparentemente, não é uma proposta cabível para os funcionários públicos que estão aqui dizendo que essa não é a melhor saída. Proposta que também contemplaria um acréscimo de 3,62% no piso salarial dos professores, acima, isso deixaria acima do piso nacional, que é estipulado pelo Ministério da Educação, beneficiando 34 mil servidores. Esse é o posicionamento da Prefeitura, mas não há um acordo ainda, é o que diz o sindicato que representa esse setor. O Pato, olha só, eles estão muito distantes nos índices. Os funcionários públicos, os municipais, estão reivindicando 16%, cerca de 16%, e a Prefeitura está oferecendo pouco mais de 2%, mas tem uma coincidência entre eles. Sabe qual é? Estão todos em campanha política. Tem essa grande questão aí, e a gente até trouxe essa informação ontem, de que o que pediam os funcionários públicos chegava a algo em torno de 16%, bem longe disso. a Prefeitura está dizendo que vai encaminhar esses 2,16% para a Câmara. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Sabino, notícia inacreditável do dia. Policiais militares cantando parabéns para um miliciano que está preso em um hospital do Rio de Janeiro. Esses PMs podem agora ser expulso da corporação. É expulsão que estão falando. Mas, há muito que a gente falar sobre esse caso. Pedro Dobal vai chegar daqui a pouquinho com mais informações direto da capital fluminense, mas antes, vamos escutar aqui o parabéns do vídeo. É pra você nessa casa querida sem fazer felicidade felicidade para ver a vida. Bate palma, cara! Detalhe, o rapaz que está deitado ali num leito do hospital, ele grita aí bate palma, por quê? Porque ele está algemado à cama, ele não consegue bater palma, não consegue porque ele tem uma algema presa à cama. e o que está na cama bem em frente também é algemado, ó. Também é algemado. Ou seja, um quarto que aparentemente é de criminosos. E os policiais levaram um bolinho ali de padaria, um refrigerante de uva, copinho plástico, vela, pra cantar parabéns pro bandido. Pedro Dobal, bom dia. Oi Lupato e Sabino, a polícia militar afastou os dois sargentos que se filmaram cantando parabéns pra um miliciano dentro do hospital onde ele estava custodiado. Essa medida ocorre enquanto a corrigidoria da PM conduz o procedimento administrativo disciplinar que pode levar inclusive à expulsão desses dois agentes da corporação. Os dois já foram ouvidos pela corrigidoria e o prazo pra conclusão do procedimento é de 30 dias. Jean Arruda da Silva, que é o miliciano que aparece comemorando o aniversário na gravação e outros 14 suspeitos foram presos na quinta-feira numa abordagem policial na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. O grupo faz parte da milícia chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, ozinho, que está preso desde dezembro. Essa comemoração com direito a bolo, refrigerante e vela ocorreu no hospital municipal Pedro II em Santa Cruz, também na Zona Oeste. No vídeo, um dos agentes chega a pedir pra Jean também bater palmas enquanto ele está algemado e com a mão enfaixada. O comandante da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Pires, classificou o caso como grave e inaceitável e disse que os agentes podem ainda ser responsabilizados criminalmente pela conduta. Na gravação, é possível ver outros dois milicianos que foram baleados na ação de quinta-feira sorrindo e cantando parabéns. É o Wallace Oliveira Balbino e o Driel Azevedo de Araújo. Esse Driel, inclusive, é considerado um dos homens de confiança de Zinho e de Rui Paulo Gonçalves Estevam, o Pipito, que é um dos criminosos que despontam como um dos chefes da organização que terem assumido o controle do grupo, o comando do grupo depois da prisão de Zinho. No domingo, outros 12 presos nessa ação passaram por uma audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva. Esses três que estavam no hospital ainda não passaram pela audiência de custódia. Todos eles respondem por integrar milícia, por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, formação de quadrilha e associação criminosa. O grupo era monitorado há dois meses e estava indo ajudar comparsas na comunidade da Carobinha, também em Campo Grande, uma comunidade que vem sendo alvo de tentativas de invasão de traficantes rivais. A Polícia Militar também disse em nota que não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por integrantes da corporação e que em casos de irregularidades pune com rigor envolvidos. Lopato, olha, obrigado aí às informações do Rio de Janeiro, mas Lopato, olha só, os caras além de serem marginais são burros, né? Aliás, se não fossem burros não seriam marginais. Mas eu fico pensando assim, Sabino, será que é burrice ou será que é uma sensação de impunidade tão grande que ele realmente não liga? É tudo. Existe isso. Ué, a gente falou aqui no começo do programa dos bandidos que estão assaltando de bicicleta e furtando o celular postando suas mensagens, seus vídeos de assalto, quer dizer, além do cara estar assaltando, tem outro que fica filmando. Imagina, Sabino, você é um criminoso. Aí você vira amigo do policial, que é quem te mantém preso. Você vai confiar na corporação como um todo? Você é criminoso. É, isso é lamentável para a imagem da polícia. É lamentável para a imagem da polícia. Dois policiais cantando parabéns levando o bolo para um quarto de hospital que mais é uma cela, porque os três que estão ali internados estão algemados na cama. os três. E os três batendo palma para o bolo levado por dois policiais militares. 11h55, Guilherme Oliveira tem informação porque a partir de amanhã tem tenda de alta temperatura aqui na capital paulista, uma medida da prefeitura sempre que os termômetros passam, ultrapassam os 33, 32. 32. A gente acabou de fazer uma entrevista sobre essa onda de calor com o professor Tércio, falando dessa onda de calor inclusive aqui em São Paulo e a prefeitura acabou de divulgar como você disse, amanhã vai ativar as 10 tendas espalhadas pela cidade em todas as regiões norte, sul, leste e oeste também no centro de São Paulo. são 10 tendas que vão funcionar a partir das 10 horas da manhã quando a temperatura prevista na cidade chega a 32 graus ou mais. Bom, o que tem nessa tenda nessas 10 tendas podem abrigar população qualquer um pode chegar lá e tomar uma água não só morador em situação de rua qualquer pessoa que estiver passando por essa tenda pode até esse local agentes da prefeitura vão estar lá vai ter água disponível gratuita para todo mundo água potável suco, chá e também frutas para amenizar esse efeito do calor então são 10 tendas espalhadas pela cidade começam amanhã essas 10 tendas ao longo aí da semana também para atender a população aqui da capital paulista. Boa, é uma boa medida já acompanhei inclusive a atuação tem muita gente que passa e tem muita gente que realmente recebe ajuda, orientação água, fruta nessas tendas voltadas à população nos dias mais quentes. Só espero que a prefeitura compre boné no preço certo não superfaturado como já aconteceu pelo menos há denúncias disso Sabino você sabe que depois de dois longos anos de negociação finalmente saiam em estação Júlio Prestes da linha 8 Diamante será restaurada vai começar a obra por que negociação? Porque a estação é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional toda e qualquer alteração tem que ser aprovada pelos órgãos patrimoniais a concessionária que é responsável por esse trecho queria fazer essa reforma mas teve que negociar tim-tim por tim-tim detalhe estação Júlio Prestes que nunca passou por nenhuma reforma nenhuma melhoria desde 1938 quando foi inaugurada qual linha lá? A linha 8 8 Linha 8 Diamante CCR Isso Isso E agora essa obra promete uma renovação da fachada uma remoção de uma passarela metálica e também algumas atividades para restaurar a bilheteria histórica da estação Júlio Prestes é isso que está sendo prometido vamos acompanhar porque muitos e muitos anos quase 100 anos depois a primeira melhoria Que loucura a concessionária quer fazer a reforma e tem um atraso enorme porque com o Defat e outros órgãos lá do patrimônio histórico acabam segurando e atrasando esse processo como a gente sempre tem falado aqui no Manhã Bandeirantes Isso está ganhando espaço no noticiário porque é uma é uma palhaçada atrás da outra em relação a reforma toda hora Marquise de Ibirapuera Casarão que estava quase caindo em cima de pré Sempre com o desejo de concessionárias ou do governo restaurarem mas não conseguem Olopato deixa eu dar meu pitaco aqui também na reta final do Manhã Bandeirantes que é o seguinte o ex-governador Rodrigo Garcia anunciou sua saída do PSDB está deixando o PSDB depois de ter sido do PSD ter migrado para o PSDB agora sai de novo do PSDB e é como dizia minha avó o PSDB está desmilinguindo vocês sabem que Marco Vignoli ex-secretário de Dória que foi eleito ou pelo menos polemicamente eleito para ser o presidente do diretório estadual foi afastado dois dias depois pelo presidente nacional Marconi Perilo aqui na cidade de São Paulo o ex-senador José Aníbal está tentando juntar as pontas os cacos e agora o ex-governador Rodrigo Garcia deixa o partido um partido completamente dividido inacreditável o que aconteceu com o partido um partido que já foi o primeiro ou o segundo mais importante já teve presidente da república governador de estado vários prefeitos e agora está acabando ou é o PS ou é o DB faz mais de ano que a gente não vê uma eleição sem ter polêmica dentro do partido porque são duas alas muito definidas e que não se entendem de jeito nenhum até amanhã Sabino até amanhã boa tarde boa tarde obrigado pela sua companhia sua audiência o Manhã Bandeirantes estará de volta amanhã às 10 horas da manhã e agora você fica com o Elia Júnior e o Nossa Área tchau você ouviu Manhã Bandeirantes você está na Rádio Bandeirantes no seu rádio no aplicativo Band Play e também no Youtube você invadiu a melhor parte do campo